Você sabe qual é a maior burrice do mundo? Pois nesse vídeo você vai descobrir se você não souber. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu nome é Felipe Lima. Eu sou um ex-burro de carteirinha. Eu li meu primeiro livro, eu tinha 18 anos de idade. Pra mim, a parte de estudar e aprender as coisas era muito difícil. E acredite, existe uma coisa que é uma grande burrice. Sabe quando é que eu me dei conta disso? Hoje eu fiz uma live com a Aline Shoes. E foi incrível essa live. Vou deixar o perfil da Aline aqui abaixo pra você clicar e poder assistir essa live. Eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Então corre lá pra ver que ficou muito legal. Nessa live a gente começou a conversar sobre várias coisas. Inclusive sobre esse lance da burrice. Porque existe uma coisa que é a burrice maior do mundo. Então se eu fosse você, eu escreveria isso pra você não cometer essa burrice que eu acredite. Mais de 90% da população mundial comete essa burrice. É uma burrice altamente destrutiva. Que limita a sua vida. Que faz com que você perca oportunidades. Faz com que você fique sofrendo ali, cometendo os mesmos erros. Sem conseguir evoluir na vida. Sabe que burrice é essa? É essa mesmo? Não pedir ajuda. Pra você ter uma ideia. Eu era tão burro que eu escrevi uma carta de suicídio. E pra mim era mais legal que eu morresse do que eu levantar a mão e pedir ajuda. E aí a gente comete essa burrice de não pedir ajuda. Porque a gente tem medo de ser julgado. De passar vergonha. De ficar na timidez. Às vezes até o orgulho faz com que você não peça ajuda. E não pedir ajuda é a maior burrice do mundo que você pode cometer. Então, a dica é a seguinte. Eu até mencionei essa analogia lá no vídeo da Aline. Eu vou dar uma dica, bonus track, nesse vídeo aqui. Na vida, quando você conversa com as pessoas. Quando você interage com as pessoas. Você vai receber três coisas. E essa é a analogia do garimpeiro. Você vai receber areia, pedra ou diamante. A areia é a indiferença. São as pessoas que você pede ajuda. E elas não estão nem aí para você. E falam, se vira. Você, para mim, é problema seu. Se vira. Ou ela vai dizer assim. Eu vou te ajudar. E não vai te ajudar. Vai fingir que você não existe. E aí você precisa treinar a sua mente. Para entender que ninguém te deve nada. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Ah, Felipe. Mas a minha família deveria me ajudar. Não deveria. Ninguém te deve nada. Então você já treina a sua mente para falar assim. Eu vou pedir ajuda. E algumas pessoas vão ser indiferentes. Essas minhas dificuldades. Não fique triste. Perdoe as pessoas. Sinta-se perdoado. Até peça desculpas. E siga pedindo ajuda. Aí você vai levar a segunda coisa. Que é a pedrada. Uau! A pedrada é quando a pessoa critica você. Rir da sua cara. E às vezes até tenta prejudicar você. Porque você pediu ajuda. É desse jeito mesmo. Só que. Quem não aguenta a areia. Ou a pedrada. A indiferença. Ou a crítica negativa. Destrutiva. O veneno das pessoas. Não pega o diamante. Que é o terceiro item. O diamante. Ele é raro. Mas quando você achar um diamante. A areia todinha. As pedras todinhas. Ah! Vale muito a pena. E aí o que acontece. O ideal é que você treine a sua mente. Para você entender. Já previamente. Eu vou te pedir ajuda. Das três. Um. Ou você me ajuda. Ou você tenta me atrapalhar. Ou você vai ser indiferente. Está tudo bem nas três situações. E já você. Previamente. Você já entende que isso é possível. E que se você não me ajudar. Está tudo bem. Não vou nutrir rancor. Se você quiser me trazer um veneno. O veneno é seu. Eu não vou pegar. Eu te perdoo. Pelo lixo. Que você tenta me trazer. Às vezes as pessoas estão. Estão vivendo um momento de vida. De pressão. De angústia. De ansiedade. De raiva. De culpa. De tristeza. Que elas tentam pegar esse lixo. E passar para você. O que você tem que fazer? Perdoar. Antecipadamente. Eu te perdoo. Esse lixo é seu. Paz de espírito. Esse lixo. Não é meu. Fica para você aí. E eu quero ser um diamante para você. Olha que louco isso. Às vezes as pessoas. Que são pedra na sua vida. Precisa que você seja diamante. Na vida delas. Essa é a grande sacada. Então o perdão. Ele te dá a possibilidade. De você. Se perdoar. Ao pedir ajuda. Eu tenho a humildade. Que eu posso pedir ajuda. E se você não me ajudar. Eu te perdoo. Se você criticar. Se você tentar piorar. Porque acredite. Tem algumas pessoas. Às vezes é uma fase de vida. Às vezes a pessoa é. Desse jeito mesmo. Sabe? Ela. Quando você. Quando dá errado. Em vez de ela ajudar. Ela piora a situação. Em vez de ela pensar assim. Poxa. Como é que a gente pode? Ela reclama. Resmunga. Aí o negócio pesava um quilo. Passa a pesar uma tonelada. Ah moleque. Moleque. Então essa uma tonelada de pedra. Você precisa da pedra. Para você aprender a ter tolerância. Para você aprender a ter paciência. Manter a sua paz de espírito. Perdoar. Não julgue. Não julgue a pessoa que está cheia de pedra. Está pesado para ela. Ou para ele. Perdoe. E fala. Olha. Se você quer ser pedra na minha vida. Serei diamante na sua. Fechou? E aí você vai encontrar os diamantes. Ah. É tão bom. Quando a gente se conecta com pessoas. Quando a gente faz amigos. Até dentro de casa. Né. Porque às vezes. Todo mundo é seu amigo. Menos dentro de casa. Quando você faz amigos em qualquer ambiente. E quando você pode recorrer aos seus amigos. Pedir ajuda. A vida fica mais leve. Mais feliz. Você supera a dificuldade de uma forma muito mais rápida. E você passa a ser uma pessoa de muito mais resultados. Eu vou te falar. A coisa mais importante que você pode ter na sua vida. São os seus relacionamentos. Começa com seus pais. Porque se você não sobreviver a sua família. Você não estará pronto para a vida. Depois passa pelos seus irmãos. Pela sua família. Pelos seus amigos. Para os amigos que você pode fazer. E pelas outras pessoas do universo. Mentores. Pessoas parceiros. Concorrentes. Meu Deus. Todo concorrente é um amigo meu. É. Se não for. Ele vai ser. Concorrente não é inimigo. Concorrente não me ameaça. De jeito nenhum. Não porque eu seja melhor ou pior do que ele. Porque cada um tem a sua mensagem. Tem a sua trilha. Tem a sua missão. E se o concorrente é maior que eu. Parabéns concorrente. Está tudo bem. Ele está na jornada dele. E eu estou na minha. Fechou? Treine a sua mente para não cometer a grande burrice. Ninguém é burro. Mas de vez em quando a gente comete a burrice de não pedir ajuda. Ter dificuldade é normal. Pedir ajuda é a grande sabedoria. Não é terceirizar o problema. É você falar assim. Ei. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Em diferença. Pedrada ou diamante. Se você garimpar. Você vai receber esse prêmio. Que é o diamante da ajuda das pessoas na sua vida. O desejo do fundo do coração. Que você persista. Quando chegar a areia. Não julga. Quando chegar a pedra. Não julga. Perdoa. Quando chegar o diamante. Receba com todo o coração. Um beijo para você. Espero que esse diamante seja um. Que esse vídeo seja um diamante na sua vida. Se fez sentido para você. Compartilhe com os amigos. Vou deixar aqui abaixo também o link. Do mini curso da corrente do bem. Da imunidade emocional. Por apenas um real. É uma moeda. Para você ter acesso a um mini curso. Que de mim não tem nada. E você entender como colocar em prática. A imunidade emocional. Blindar sua mente para viver de verdade. Uma vida leve. Mais feliz. E altamente realizadora. O link está aqui. Também está na bio do meu perfil. Clica. Faz sua inscrição. Investe essa moeda. Que vai ser top. Beijo. Tchau.